Música O Parlamento Nacional já foi aprovado o orçamento retificativo com o chefe de Estado, Atu Promulga. O Parlamento Nacional já foi aprovado o orçamento retificativo com o montante bilhões de reais. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Atu Promulga. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, quinta semana, Atetem, chefe de Estado, se ia oportunidade semana ida, Atu Forte Decisão, ou de Promulga Orçamento, Atu Promulga, 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 Atu Promulga. Resolveu na redação final, retrata Atu, Atu Tia, redação final de Atu Tia, Orçoque, Atu Seg. Envia quer eso, presidente da República, de reina presidenta da República. para promulgar o tempo baixo. O fulano ainda não é o tempo máximo. Lato o fulano ainda há 20 dias, parece. O loro no ruas não. Não é o tempo máximo. O presidente da República, Haruka Orsay, o rimbele promulga. O loro no ruas não significa que tem que rir o loro no ruas não, mas não promulga. O loro não é o prazo máximo. O loro não é o presidente da República, o loro chefe do Estado, estuda, promulga ou não promulga. Orçamento retificativo, o Parlamento Nacional aprova o bilhão e o Ressin, compara o orçamento Sira e a governação anterior. Orçamento retificativo, o montante, o botulho e a história orçamental, também o aumento, o orçamento retificativo, o orçamento geral do Estado, o dinheiro do Rua, o Ressin Rua, o dinheiro do Ressin. Tira Constituição, RTL e artigo, o aluno no Ressin Lima, competência, chefe Estado, união, Presidente da República, maquiacnar promulga diploma legislativo, no Haruka Pública, resolução, o seu Parlamento Nacional nebe aprovado. Presidente da República, iacnar, halau direito, veto, conaba diploma legislativo, união, e a prazo, loron tolo nulo, nilaran, hau, o si loron, nebe simu diploma. Enquanto é la de semana ida, mandato Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, ato termina, non é la iha oportunidade, nebe natomba, chefe Estado, ato estuda, no análise, ocleam, ba orçamento, nebe governo halo, levantamento bot, russi fundo petrolífero. Fátima Pereira, elugayo, Giamen.